A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa história longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta, se respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A prática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amarra Você brincou com fome e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Comforado como não posso te esquecer Você brincou com fome e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Comforado como não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Você vai te esquecer Como não posso te esquecer Você vai te esquecer E você vai te esquecer E você vai te esquecer A CIDADE NO BRASIL